Se lá não me afinar Depois de tudo o que fiz Por você e por nós dois Se brincou, vacilou Mais uma vez me enganei Mais uma vez acreditei Em uma versão sua que eu mesmo inventei Me entreguei completamente Que porra, tu só me usou Porra, nunca teve amor Fui inteiro e por metade Porra, tu só me usou Porra, nunca teve amor Porra, tu só me usou Porra, nunca teve amor Se lá não me afinar Depois de tudo o que fiz Porra, nunca teve amor Porra, nunca teve amor Porra, nunca teve amor Me entreguei completamente Porra, tu soube o sol Porra, nunca teve amor Fui inteiro e tu metade Porra, tu soube o sol Porra, nunca teve amor Me entreguei completamente Porra, tu soube o sol Porra, nunca teve amor Fui inteiro e tu metade Porra, tu soube o sol Porra, nunca teve amor Porra, nunca teve amor Fui inteiro e tu metade Porra, nunca teve amor Porra, nunca teve amor Porra, nunca teve amor